Olá, estudantes! Bem-vindos à TV Escola Jaboatão. Eu sou a professora Fernanda de Ciências e hoje nós vamos dar procedimento, continuidade, à nossa aula sobre calor e suas aplicações. O objetivo dessa aula é que os estudantes consigam descrever, a partir da observação de diferentes situações do cotidiano, as relações entre o equilíbrio termodinâmico e os equilíbrios térmico, mecânico e químico. Mas o que é equilíbrio termodinâmico? Equilíbrio, a gente, quando pensa em equilíbrio, a gente pensa na inexistência de alteração. Quando a gente fala em equilíbrio termodinâmico, muita gente pode até associar a uma balança como essa. Mas para entender o equilíbrio termodinâmico, precisamos saber antes de alguns conceitos. Nessa figura, nós temos a representação de um sistema e sua vizinhança. Mas o que é um sistema? Sistema é qualquer objeto com características próprias que vai ser o objeto de estudo. Um sistema separa-se da sua vizinhança pela fronteira. Exemplo, moléculas de água em uma garrafa. Quando o sistema ocorre em condições de equilíbrio mecânico, térmico e químico, com a vizinhança, dizemos que esse sistema está em equilíbrio termodinâmico. Então, vamos observar essa relação entre o equilíbrio termodinâmico e as condições mecânicas, químicas e térmicas. O equilíbrio mecânico, ele pode ser dividido em estático e dinâmico. Equilíbrio estático é quando o corpo em equilíbrio está em repouso. É o que podemos observar nesse exemplo da maçã sobre os livros. Ela está em repouso, ela não está se movimentando. O equilíbrio dinâmico ocorre quando a velocidade do objeto é constante. Aqui nós podemos ver um carro se movimentando com a velocidade constante. Você pode ver que na figura A, B e C, ele está na mesma velocidade. Então, ele está em equilíbrio mecânico dinâmico. Equilíbrio químico. Antes de falarmos de equilíbrio químico, vamos a alguns conceitos. A gente precisa entender o que é uma reação química. Reagentes ocorre quando certas substâncias se transformam em outras. Você tem uma substância, por algum motivo ela se transforma em outra. Então, você tem uma reação química. Reagentes são as substâncias inicialmente presentes no sistema, que se transformam em outra devido à ocorrência de uma reação entre elas. Produtos são as novas substâncias produzidas pela transformação dos reagentes. E reação reversível. Gente, lembra de reversível, que é uma coisa reversível. Que pode ser desfeita. É aquela em que os reagentes se transformam em produtos e esses produtos voltam a se transformar nas substâncias iniciais. Os reagentes. Então, o equilíbrio químico é um fenômeno que ocorre nas reações químicas reversíveis entre reagentes e produtos. Então, observem aí essa figura. A gente tem primeiro quem? O reagente A mais o reagente B. São duas substâncias que vão reagir, que vão entrar em contato com uma com a outra e vão dar origem aos produtos C e D. Então, eu tinha duas substâncias que se uniram e deram origem a outras. Mas observe aí que você tem duas setinhas viradas uma ao contrário da outra em sentidos diferentes. O que é que isso indica? Que essa reação é reversível. Eu tenho A mais B, que é igual a CD, mas eu também, com o passar do tempo, eu posso transformar o C e o D, podem voltar a ser as substâncias A e B. Essa reação é reversível. Um exemplo de substâncias em equilíbrio químico são essas garrafas de água. Há água dentro dessas garrafas. Nós podemos chegar à conclusão de que a água dentro da garrafa tampada não evapora, porque seu nível permanece inalterado. Entretanto, a água evapora sim. O que acontece é que nesse sistema existem moléculas de água passando do estado líquido para o de vapor, evaporando, e também moléculas passando do estado de vapor para o líquido, condensando. Esses dois processos ocorrem na mesma velocidade. É por isso que o nível da água da garrafa não sofre alteração. Mas, apesar de não vermos, o sistema está em constante movimentação. Equilíbrio térmico. É atingido quando dois corpos ou substâncias atingem a mesma temperatura. É o que acontece quando tiramos uma lata de refrigerante da geladeira e deixamos a temperatura ambiente. Ou quando misturamos o café quente com o leite frio, como a gente tem aí nessa segunda imagem. Com o tempo, os dois terão a mesma temperatura e atingirão o equilíbrio térmico. Nos sistemas térmicos, que envolvem objetos em contato térmico, o calor flui do objeto mais quente, com mais energia cinética, para o objeto mais frio, com menos energia cinética. Lembra que a gente falou sobre energia cinética na última aula? Portanto, objetos e sistemas podem ganhar e perder calor. O equilíbrio, a gente já aprendeu o que é equilíbrio termodinâmico, né? Quando ocorre o equilíbrio térmico, químico e mecânico. Mas aqui a gente vai ver que o equilíbrio termodinâmico, ele é essencial para a vida na Terra. Um exemplo disso é o efeito estufa. Gente, uma coisa que vocês precisam lembrar, é que o efeito estufa, ele é um fenômeno natural. E ele é de extrema importância para a manutenção da vida na Terra. Ele é o responsável por manter as temperaturas médias globais, evitando que haja uma grande amplitude térmica, possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos. Um grande problema não é o efeito estufa, é o aumento artificial do efeito estufa, que é causado pela emissão de gases. Você pode ver aí nessa figura, que tem aqui o CO2. CO2 é o gás emitido principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Então, esses gases que são artificialmente colocados na atmosfera, eles aumentam o efeito estufa. E isso, com o passar do tempo, vai levando a problemas de aumento na temperatura da atmosfera, prejudicando a vida na Terra. Mas uma coisa que vocês precisam entender, o efeito estufa natural, ele é necessário para manter o equilíbrio termodinâmico e manter a vida no nosso planeta. Certo, gente? Então, a gente agora, para terminar a nossa aula, vamos fazer, eu vou lançar esse desafio para você. Liste em seu caderno três situações do seu cotidiano, onde você encontra sistemas em equilíbrio térmico, mecânico e químico. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima aula!